Amigos de Salto do Londra, do nosso Facebook e das nossas redes sociais. Estamos aqui no gabinete do deputado Andremar Traiano, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, acompanhado também pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, assinando convênios importantes para o nosso município. Do Traiano, o deputado Traiano nos viabilizou uma reta, uma escavadeira hidráulica para a gente anexar no nosso programa Macra na Nossa Propriedade. E o secretário-chefe da Casa Civil, Rossoni, está articulando e está nos viabilizando equipamentos agrícolas para a gente fortalecer ainda mais as associações de produtores rurais do município de Salto do Londra. Obrigado a esses dois deputados e ao governador Beto Richa pela grande atenção que dá aos municípios do nosso Paraná. Fala bem, é isso aí, meu caro prefeito, Baú, você só esqueceu da obra de asfalto que nós levamos lá para a comunidade, né? E que já está praticamente sendo executado. Somando tudo isso, os valores são consideráveis para a Salto do Londra. Mas nós estamos fazendo isso, tanto eu quanto o Rossoni, juntos, porque nós conhecemos a tua seriedade e a tua competência como administrador. Parabéns à nossa gente querida de Salto do Londra. Salto do Londra, prefeito Baú, tenho uma grande amizade com o governador Beto Richa. E se eu e o Traiano estamos aqui anunciando esses recursos, é graças ao governador que tem um olhar todo especial para Salto do Londra. Um abraço.